12 horas, 19 minutos, já tá com o seu agora impresso aí, prontinho, já verificou aquele código, se tá tudo certinho, então se prepare porque tá na hora de sorteio, Marcial Asmar. Amaral, eu vou conversar rapidinho aqui com o Rogério Eduardo. O Rogério vai levar os 200 reais pra casa. Comprou onde o jornal? Na Jorge Teixeira, terceira etapa, na bola do... Comprador do dia? Isso, o comprador do dia, Rogério Eduardo Alves Menezes. Compra todo dia o jornal? Todo dia. Então vai me ajudar a fazer o sorteio. Olha só, gente, vamos sortear aqui o terceiro dia, o trezinho, já tá aqui do lado, olha só. E olha só, deixa eu avisar uma coisa pra vocês aí. Teve gente, me peça aqui, Rogério, teve gente que veio no dia 1 com essa combinação do Rogério. Pega aqui pra mim, ó. Tá? Veio aí com o dia 1 com a combinação. Esse aqui é o jornal do Rogério. Tá vendo aqui o 2? Na frente aqui, ó. Aqui tá o 2 e a combinação. Então, esse aqui é o segundo sorteio. Acumulou. O sorteio do primeiro dia, o ganhador não veio buscar o prêmio, acumulou. Esse é o jornal do Rogério Eduardo, que vai levar os 200 reais. Então... Cadê os 200 reais, Aline? Até agora ainda não viu. É aqui comigo. Ah, tá contigo, né? Dinheiro é comigo, rapaz. E eu olhando pra Aline, que tá aqui filmando o negócio todo. Que lindo que você conversa com ele. Fala, ele já tava agoniado. E eu também já tava agoniado. Fale a verdade, não é que você tava... Fale com o patrão aqui, que é outra história. Chegue aqui pertinho. Conte aqui comigo. Vamos lá. 1... Bem eu. 2... 3... 4, meu amigo. Parabéns. Faça bom uso desse dinheiro. E agora você já aproveita e acompanha aqui o sorteio. Vai fazer o quê? Vai comprar um tambaqui mesmo pro fim de semana? Fazer o assado? Vai fazer o... Vai fazer o tabaqui assado hoje? Isso. Vai mesmo? Então aproveita e convida essa aqui, que ela é boa pra comer. Passou bom. Vamos pro sorteio, Marcelo. Olha só, gente. 03337 foi o número que foi aqui, que deu uns 200 reais. O que é que eu mostro o jornal? De novo, é, Ivan? Tá bonitinho. Olha aqui, minha gente. O assado não tá rasurado. Tá aqui, ó. Acabei de mostrar o número. Tá querendo que eu mostre de novo? Tá aqui, ó. E aqui, ó. Jornal completo, viu, minha gente? É importante aqui dizer que ele trouxe o jornal completinho. A capa, né? A capinha do jornal, que tem que guardar até o dia do Agora é Festa, porque ele pode ser sorteado de novo. Vai concorrer no dia. Então vambora lá, gente. Vambora fazer o sorteio de hoje. Esse aqui é o terceiro dia. Tá aqui o número 3. E a gente vai sortear aqui. Vou pedir... Posso pedir a ajuda do Rogério? Vamos aqui. Vamos aqui. Vou pegar o primeiro número. Torce aí, minha gente. Número 1. Tá aqui o número 1. Lá vem mais um número, pessoal, que tá com a sequência do dia 3. Atenção, do dia 3. Vou tirar mais um número. Balança, 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 balança. É o terceiro sorteio. A gente já sorteou o número 1. O próximo número é o número 4. Atenção você. Dia 3, 1, 4. Lá vem mais um número. Lá vem mais um número. Lá vem mais um número. Esse é o terceiro sorteio. Vamos lá. 2. Atenção. Terceiro sorteio do Semanas Premiadas valendo 100 reais, hein? 1, 4, 2. Vou tirar mais um número. Atenção. Número 7. Número 7. E o último número, enquanto o Rogério aqui também tá torcendo por você que tá em casa, né, Rogério? Tá torcendo, né? Comprou o de hoje, Rogério. Comprou? Comprou. Comprou. Já tá concorrendo, né? O Bobo não devia ter trazido, porque já saía daqui com dinheiro. O último número é o número 0. Atenção você que comprou o jornal hoje. Terceiro sorteio tá aqui, o número 3. 0. O número 1. O número 4. O número 2. O número 7. E o número 0. Tem que vir na segunda-feira buscar, né? Aí agora tem até a segunda-feira, até o horário do sorteio. Se chegar depois do sorteio, acumule e aí o ganhador vai ser do outro dia. Amaral, esse é o resultado das Semanas Premiadas. Muito bom, muito bom. Você que tá em casa, fique atento nessa combinação pra encerrar o programa agora e comemorar junto com o Rogério, junto com o Alain lá na Comunidade São João e a família aqui, tá bom? Pra você que tá no Careiro da Vaz, todo mundo acompanhando a gente, tem forró festança no agora. Tenha um ótimo fim de semana, aproveite com responsabilidade e curta a música no programa da Comunidade. Vamos se apaixonar agora, pra você que tá em casa. Vamos lá, vem! E quando o mel é bom, a abelha sempre volta, olha você me ligando e passando mensagem. Se não ligasse, eu iria ligar, mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. E você fez de um jeito gostoso, teu cheiro ficou em meu corpo e minha boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa. Ai, 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 ai. Uou, uou, uou. E tu as mãos chocando meu corpo inteiro, os seus dedos adentrando meu cabelo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vem! Pensei que se fosse embora, eu não tive resposta. Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. E é isso, menino, e você veio do céu. O nosso romance vai além de um quarto de motel. Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta. Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, e quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Eita, forró! Esse é forró festança ao vivo! Vem! E mais esperei a sua reação. A verdade é que a noite passada ficou traduada em meu coração. E você fez de um jeito gostoso. O teu cheiro ficou em meu corpo e me avou. O teu gosto, o gosto do mel. O cheiro da rosa. Ai, ai, ai. E tu as mãos tocando meu corpo inteiro. E seus dedos adentrando meu cabelo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.